Onde é Nicolas? O seu déjà vu? Onde é Nicolas? Ah, peraí, eu tô conhecendo. Não, mano, você não pode filmar aqui no restaurante. Meu déjà vu foi assim, ó. A Giovanna perdeu o busão de manhã pra ir pra Montreux. Ah! Isso é verdade. Isso é verdade. Lá vem ela.